Ô Rodrigo, você que curte pra caralho filme, série, você falou que escrever, você tem um projeto assim? Você pode escrever um filme, uma parada? Eu tenho uma série que eu escrevi agora com o Vitor Amar Já gravou? Já fez? A gente vai pilotar ela agora acho que mês que vem Pode falar sobre o que? Espero que as pessoas comprem É sobre universos alternativos a gente viajou basicamente essa a gente tem essa ideia de sempre a gente quis escrever um filme a gente pegou, alugou foi pra um hotel, passou 4 dias num hotel na praia e a gente escreveu um filme e aí quando a gente voltou a gente viu que esse filme da gente era muito complexo, muito doido que a gente viajou muito e disse, caralho, talvez não seja o momento ainda de fazer esse filme, mas um dia vai acontecer esse filme que a gente escreveu chama Elevador, é um filme que se passa todo dentro do elevador no meio do Vitor Amar, e aí depois a gente voltou pra fazer um outro filme a gente disse, vamos fazer um filme mais comercial e aí no caminho a gente tem a habilidade de fazer uma série e aí é essa série Mas aí vai vai gravar, fazer o piloto Vamos pilotar e em breve se der certo eu acho que vai dar, ele é muito legal tenho orgulho de ter feito com o Amar e eu sou fãzaço do Amar Mas vocês atuam na série ou não? Não, não, não acho que o Amar talvez ele queira atuar eu não tenho interesse Não tenho vontade Minha ideia é escrever produzam, dirijam façam, aconteçam e quando tiver em algum stream ou em Youtube vocês me avisam que eu vou assistir e dizer Galera, eu participei Gosto muito de escrever só não acho que eu sou um bom ator É, mas no é o que aconteceu com a gente aqui na série eu gravei um seriado também e em breve vai estar aí não vou falar onde mas tá, mano estamos em negociação, hein em breve o processo a série está chegando Disney mais É, cada hora o cara fala uma Ah, e uma dessa compra vai pra Playstation vai ser pra Playstation tá lançando um PSN original em breve no seu Playstation E isso de atuar é foda mas eu acho que pra conseguir entregar algo geralmente é o que eu penso tem que ser mais ou menos parecido com o que é o cara sabe, a persona dele não, então eu só conseguiria fazer algo se fosse tipo eu eu mesmo mas lá eu acho que não eu fico bem tranquilo se inscrevi Boa Quer mais alguma questão aí pro Rodrigo? Não, eu queria puxar esse assunto não é nem é mais geral assim, da série se você, por exemplo teve algum tipo de dificuldade gravando o processo o que que foi mais treta assim que pode ser alguma coisa que ajude eles ali na hora de gravar deles Cara, primeiro que é o lance de ter que ser a gente que fazer, né fazer o bagulho na raça, literalmente então tipo não tem uma alguém fazendo a você pra mim é uma uma meta de inspiração eu falo isso pro Proventura sempre que a gente fala de você que o dia é o cara que faz as coisas acontecerem eu sou muito o cara de eu penso muito sonho é que o meu bagulho tem que fazer executar porque eu tenho um problema sério de ansiedade se eu escrever tipo um filme eu não vou escrever esse filme porque eu sei que eu não vou conseguir fazer e eu vou ficar mal vai me matar por dentro mas eu não escrevi a piada na quarentena por causa disso como é que eu vou escrever essa porra desse texto e ficar com ele até quando tanto que a série saiu porque a gente tava gravando a edição nerd o canal lá e o Guima a gente vinha aqui pra fogo fazer e a gente ficava conversando do The Office toda vez na ida e na volta ele falou pô a gente tinha que escrever um mock porque a gente já tem um seriado nossa tem um seriado aí eu falei pra ele lembra que eu falei mano não vai rolar não vai rolar porque é isso não tem como produzir agora fazer aí mano não vou escrever uma ideia me empolgou e depois falou assim não vamos escrever não vai rolar só que aí eu fiquei pensando caralho e o Guima também é muito de fazer Molido também é os caras tudo é eu do grupo aqui sou eu que é mais um negócio de ficar parado mesmo só de sonhar e aí eu falava com ele mano eu não vou fazer aí um dia mano eu tava vendo tudo muito The Office muito empolgado eu falei cara eu acho que e a gente tava nas temporadas tipo maratonando muito e comentando empolgadaço eu falei caralho eu preciso fazer e os caras aqui da Fog também que são parceiros há anos o Juninho o Rude o Rude é muito fã também e o Rude é fã do formato ele dirigiu do Afonso conheço gravar mesmo sim caríssimo e não precisava de comentar mas é muito caro e esse era um problema que eu tava meio sem grana eu falei vamos ver se os caras são amigos mesmo falei vamos fazer depois a gente conversa aí o cara falou vamos fazer depois a gente conversa não conversamos até hoje eu tô evitando essa conversa não sei quanto que é pra fazer um seriado não faço ideia só fizemos não faço ideia e aí foi o lance mas a gente tinha uma brecha na agenda porque esses caras estavam fudidos de trampo do Risadaria que eles estavam o Paulo Bonfá comprou eles e enfim compraram são uns vendidos do caralho e ficaram fazendo todo dia live do Risadaria aqui não tinha tempo eles só tinham ele só tinha uma semana livre em novembro que eu me conversei quando dá uma semana direta eu falei então vai ter que ser agora tanto que a série seriam cinco episódios só que eu falei na minha cabeça eu não manjo não sei quanto tempo ia levar pra fazer o bagulho eu falei eu acho que em uma semana não dá pra fazer cinco episódios teria que ser tipo um episódio por dia então eu falei é melhor fazer quatro e ter uma brecha pra gente conseguir encaixar e aí foi que fizemos o bagulho aí chegou quem entende a gente decupou e a gente conseguiu fazer em duas semanas também é tempo recorde foi narrar todo mundo trabalhou aquele ali tá vendo o câmera ali o Londrina foi os que mais trabalhou pro bagulho rolar o pessoal da Fog é desenrolar foram todo mundo na raça todo mundo muito dedicado eu quero assistir me manda um piloto pra ver não tem ainda não editou ainda acho que eles querem conversar sobre esse lance do dinheiro mas eu respondi a sua pergunta inclusive pra Fog agradecer vocês a gente gravou meu especial tá chegando a 4 milhões 4 milhões 3.800 e caralhada vamos chegar a 4 milhões chupa mas eu tenho 4 que juntando todas dá 4 milhões também mas respondendo sua pergunta pra mim o que eu achava que ia ser mais difícil além de atuar eu tive leve experiência lá fazendo o mock do Afonso era decorar texto eu sou péssaro pra decorar tanto pra eu pegar ritmo das minhas piadas demora um pouco eu sou muito ruim pra decorar texto só que uma coisa que ajudou foi que eu escrevi tudo então tava tudo na minha cabeça entendeu eu e o Guima então eu sabia cada fala de todo mundo e ajudou pra caralho e deixamos aqui uma licença pra improviso não tenho visto só café aí eu deixamos também a licença pra tentar improviso pra caralho gastar o máximo de improviso o Guima quando me contou eu fiquei empolgadaço eu fiz 250 perguntas pra ele ele ficou me contando porque é isso que eu acho legal pra caralho é isso que eu acho que o pessoal do stand-up tem que fazer sim você fica esperando a produção independente a gente precisa sair da porra da bolha da gente a gente só fica meio que cultivando as mesmas pessoas a gente precisa e a galera do Brasil a galera do Brasil que eu diga as outras produções precisam entender que o comédia do stand-up ele faz muito mais coisa tipo nos Estados Unidos na Europa a galera entendeu tipo os filmes tem roteiristas de stand-up atores de stand-up tipo aqui no Brasil não aqui no Brasil os filmes não vê nem como artista só um comediante não é artista aqui no Brasil é sempre a mesma galera fazendo os filmes os mesmos roteiristas os mesmos diretores os mesmos atores e do mesmo jeito quando vocês abrirem a cabeça e vêem que tem a galera do stand-up fazendo uma parada diferente não estou dizendo que vai ser melhor do que vocês estou garantindo que vai ser diferente eu não sei você Guima mas teve uma cena acabou sendo uma das que eu mais gostei que essa não foi roteirizada porque era uma cena que a ideia era um momento que a nossa secretária estava apresentando como que é o dia a dia quando eu chego aqui no escritório que a galera chega eu estou dormindo que eu venho mais cedo para cá só para dormir longe da minha mina e aí tinha a sequência que eu acordava ela me acordava com um café que ela passa um café eu acordo com o cheiro aí eu vou trabalhar e aí o Guima ele é o meu designer o Luciano e o designer mesmo ele fazia uns desenhos do Alex ele mostrava os desenhos do Alex que é o meu produtor que eu fico aloprando sempre envolvido com rola era alguma coisa do Alex tipo num foguete tinha uma piroca ele num foguete tá ligado só que aí no dia a gente falou será que a gente não consegue passar em algum lugar um teleprompter um teleprompter não um projetor tal dá para pôr na TV a gente conseguiu botar uma TV lá e o Guima fez os desenhos na hora e essa cena foi toda improvisada que eu chamo a equipe inteira para ver ele apresentando os desenhos que eu não tinha visto do Alex envolvido com rola e eu ficava comentando todo mundo não entendendo só eu me divertindo para caralho eu fiz os desenhos antes e não mostrei para ele aí eu deixei para mostrar na hora cara e essa saiu que não tinha falo já não ele falou mostra os desenhos eu vou ficar comentando em cima dos desenhos o Alex putasso e a galera outra que eu chorei de rir é porque a gente chegava e interagia com o Dida e está dormindo aí ele sempre quando chega na Dilops Produções ele acha que eu sou um gay ele acha que eu sou homossexual ele chega ele fez certeza e aí só que eu não sou aí ele chega e me dá um beijo sempre todo dia ele chega e me dá um beijo aí ele está dormindo o Dilops não tem preconceito todo mundo tira uma selfie com ele dormindo na hora que chega aí eu chego ele me dá um beijo assim dormindo só que o Jansen chega para tirar uma foto com ele e mostra a barriga e faz assim com a barriga e tira o barrigão para fora e põe a barriga na cara dele só que aí ele acorda e o Jansen começa a correr e a calça do Jansen cai e ele fica só de cueca correndo eu ouvi ter umas três horas rindo disso e o cara eu não dava conta foi muito legal eu estou ansioso para falar essa figura eu quero ver muito bom ator muito mal ator bom ator melhor melhor ator da série é impressionante que ele é ator mesmo formado sabia que ele tinha um curso mas é ator mesmo de verdade ele e o Pompiani ele é muito engraçado o Gustavo Pompiani também fez uma participação num episódio e assim era uma cena difícil essa foi a que mais demorou para sair não era mais difícil mas a cena estava difícil que você quebrou a cadeira que quebrou a cadeira mas é isso que eu estou falando a galera do Senna é talentosa tem que escrever e tem que atuar uma coisa que eu falei para o Dick a gente que ama The Office a gente que é comediante ama The Office e se tem oportunidade de fazer algo na linha de The Office eu acho que o prazer da gente assim eu acho que seja escrevendo seja atuando a gente fazer um negócio nesse sentido eu acho que a gente a gente fica com o coração mais quentinho a gente teve oportunidade de fazer nossa foi muito da hora foi da hora mesmo em breve vai estar aí o processo a série são quatro episódios então em breve teremos duas séries de comediantes de estendado produzindo eu e o Victor Amar como é que vai chamar a minha chama Paralelo do Inverso boa estou curioso já conversei com o Amar já sei a premissa já me falou mas você não pode falar a premissa é muita biota eu não tenho a menor ideia se eu posso falar ou não na real é isso pode falar é aí você fala você não quer contar você me conta você já sabe qual que é a premissa eu não posso falar é sobre isso é sobre universos paralelos é sobre isso tipo premissas diferentes de como o mundo poderia ser se fosse algo diferente entendi é tipo uma viagem dessa boa e aí cada episódio é completamente diferente tipo é o nosso Black Mirror entendi ah boa comédia de comédia é o IC né cara é o IC e é bem engraçado é bem engraçado tá bem divertido comédia 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 Tchau, tchau.